Eu vou me livrar desses cabos aqui, P10, P10, pode jogar fora se me livrar. Hoje eu vou testar se esses transmissores aqui sem fio para instrumentos realmente vale a pena e é conforme o que falam que ele vale, né? Então basicamente esse aqui é o WP5G, da mesma fabricante do Kuvav, que já tem até aqui essa pedaleirazinha chinesa que fez maior sucesso pelo custo-benefício, né? E agora eu vou testar esses transmissores sem fio. Então na teoria eu posso conectar esse transmissor aqui no meu instrumento, violão, guitarra, baixo, teclado, tudo que usa essa entrada aqui P10 de instrumento e o outro aonde que eu vou captar. Então na mesa de som, no amplificador e na teoria eu vou me livrar desses cabos aqui, P10, P10. Pode jogar fora se livrar que basicamente a gente consegue fazer com ele aqui. Eu estava olhando no site e acabei descobrindo isso aqui, ó. No site deles, oficial, está lá exatamente o que a gente tem. E aí ele fala do que é um transmissor sem fio, né? Wireless, né? Fala alguns dados que a gente, leigos, não vão entender muito em relação a KW e esses trem. Frequência, enfim, a inclinação dele. Mas o que mais me chama a atenção é esse dado aqui, ó. Tem algumas coisas em japonês que a gente não entende nada. Isso aqui, ó. Que o transmissor vai até uma distância de 30 metros. Será que isso é real? E só para a gente ter certeza que ele não está roubando o nosso sinal, primeiro vamos testar com o cabo normal. Vou plugar aqui pra nós. E vamos ter certeza comparando uma com a outra. Vamos tocar qualquer coisa aqui? Só para a gente ter uma referência? Então, vamos lá. E agora com o transmissor da Enivab. E está aqui, então, com o transmissor. Já está ligado o transmissor aqui. E o receptor lá, no mesmo canal, com o ganho praticamente igual. É, massa demais com a guitarra simplesmente ligada direto para a gente ter uma noção. Agora vamos para o nosso super, mega e hiper teste diferente andando para ver em que distância que ele faz. Porque as primeiras impressões funcionam, né? Vocês escutaram aí. Bora ver o que a gente vai fazendo nesse teste, então? E para a gente testar isso na prática, eu decidi fazer um teste bem diferente. Basicamente, eu vou ficar com o transmissor aqui e com a guitarra. E vou sair andando enquanto a minha irmã, vou te mostrar para vocês, já vai ficar ali com o receptor. Vamos ver se vai dar certo. Quantos metros a gente consegue andar? Minha irmã fica lá recebendo com o receptor. Peguei aqui, ó, o receptor. Toco aqui com a guitarra. Vou ligar o transmissor. Vamos tocar qualquer coisa. Ativar nosso um. Está vendo que já está entrando o sinal, ó. Vou tirar. Tirei o volume. Não está entrando. Aqui já está entrando. Então, basicamente, com isso, vendo isso aqui, a gente já vai saber se está entrando. Enquanto eu vou andando aqui, meu irmão vai ficar aqui, e eu vou andando para lá para a gente descobrir. E bora ao teste. E bora ao teste. E aí, o que você conseguiu concluir com tudo isso? Olha, eu fiz duas maneiras de ver a distância total que deu. Uma pelo Google Maps, deu a 25 metros. E o outro pelo relógio, que deu aproximadamente 30 metros. Então, ele está ali na falha, ele chegou um pouco menos que 30 metros. Então, até que pode falar que ele cumpre o seu objetivo. Mas você viu que, que à medida que eu ia avançando, eu ia perdendo o sinal, mesmo num ambiente muito afastado, mas você não vai precisar ficar andando 30 metros no palco, né? Então, eu curti demais. Me falam aí o que vocês... Deixem nos comentários, sugestões de próximos vídeos. E tamo junto. Vamos agora curtir o dia. Falou!